Pimentel, aquele lá é o maior assaltante de banco do estado, aquele ali, tá vendo? Aquele ali, aquele do lado ali, aquele do lado dele, conversando com ele, é um pai que não pagou pensão alimentícia. Pô! Explicar para o jovem que não é uma questão de desigualdade social, explicar que alguma lei tem que ser mexida, reformulada, sabe? Porque tem a lei, são três pontos, tem a lei, tem a aplicação da lei e na outra ponta o que que é? Porque você pega, você aplica a lei que ela é muito leve, tem muitas coisas para deixar mais leve e ainda tem essas coisas de quando o cara está lá dentro, que é a saidinha, o que mais que tem? Olha, a primeira questão é a possibilidade desse bandido ser absorvido por uma facção. A gente colocou o cara ali para pagar uma pena, arrumamos um problema maior. Eu tenho certeza que isso é verdade, que isso pode acontecer, aliás, acontece. O Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, na década de 90, ele oferecia para o preso papel higiênico, cigarro e chocolate. Então o cara chegava na cadeia, ele era um 5-7, ele era assaltante, chegava na cadeia, se ele ficasse numa galeria do Comando Vermelho, ele ia ter papel higiênico, cigarro e chocolate. Olha que miudeza. E esse 1-5-7, que nós prendemos porque assaltou alguém, vai sair dali e vai direto para uma favela para pegar um fuzil. Ele vai se aliar a uma facção. Vai ser um soldado. Então a prisão desse bandido nos arrumou um problema. Mas tem solução para isso? Tem. Você afastar o bandido das facções, né? Tem. Aquele bandido que é um 5-7, que furta, ele não pode estar numa unidade junto com o Comando Vermelho, junto com o Terceiro Comando, junto com a milícia, tem que afastá-lo. É bem difícil, viu? Eu já fui em cadeia, Vilela, e eu tento manter um equilíbrio nessa conversa contigo, porque eu apanho o dia todo de direita e de esquerda, né? Todo dia eu apanho. Eu já fui em cadeia, verdadeiramente, num estado da federação, isso há muitos anos, tá? Há mais ou menos 20 anos. Num estado da federação rico, que era Santa Catarina, e o diretor da cadeia, isso tem mais de 20 anos. Pimentel, aquele lá é o maior assaltante de banco de estado, aquele ali, tá vendo? Aquele ali. Eu falei, porra, é. Aquele do lado ali, aquele do lado dele, conversando com ele, é um pai que não pagou pensão alimentícia. Porra, como assim, cara? Que merda é essa? Tira o cara dali. Não dá, é a mesma unidade, sabe? Eu já fiz uma matéria pro JN, Jornal Nacional, de uma cadeia no Rio Grande do Norte, também há 20 anos, não, há menos tempo que isso, talvez há 15 anos. Uma cadeia no Rio Grande do Norte, onde mulheres e homens estavam separados por um lençol, sabe? Aqui há a ala das mulheres, um lençol, aqui há a ala dos homens. Evidente que isso é uma loucura, sabe? Não faz sentido. E fizemos a matéria, o juiz mandou soltar as mulheres, aquilo estava... As mulheres eram vítimas dos homens que invadiam a cela pra violentá-las e tal. Evidente que aquilo... Claro que isso ia acontecer. Mas alguma solução a gente tem que dar, que não é essa cadeia desumana, que também não é a liberdade. Tem que ter um equilíbrio nisso aí. Mas as pessoas não querem ouvir equilíbrio. As pessoas querem ouvir a porrada ou então é passar a mão na cabeça, sabe? E, cara... Tem dois extremos, né? É... Nossa missão é passar o equilíbrio, cara. Olha, não tem como você deixar um bandido que invade uma cidade com um fuzil que mata pessoas em liberdade. Esse cara tem que ser preso. E não é uma cadeia de 5 anos. É coisa de 15 ou 20 anos. Ah, mas é extremismo, é... Você está pregando aí que a cadeia resolve. Eu não disse que a cadeia resolve, pelo amor de Deus. Mas o cara tem que... O cara tem que ver uma possibilidade de perder 15 anos na vida dele e vai pensar duas vezes. O Vilela tem um livraço aí pra você entender cadeia moderna. Aqui você tem público bem legal, que eu sei. De todos os níveis. Sócio, cultural, intelectual, econômico. E ideologias diferentes. O livro, pra esquerda e pra direita, Punir os Pobres, a Nova Gestão da Miséria, de Luc Vacuan. É um pensador de cadeia americano, perdão, francês, mas ele pesquisou as cadeias nos Estados Unidos. E ele cita, Foucault, né? E ele diz lá, a cadeia não serve pra ressocializar ninguém. É mentira. A cadeia serve pra neutralizar, pra que essa pessoa pare de assaltar. Pare de matar. Pra punir. Pra pessoa refletir. Pô, fiz merda. E se possível, ressocializar. Mas quando você vai pra discussão com algumas pessoas de direitos humanos... Pimentel, mas a cadeia não melhora ninguém. Mas quem disse pra você que eu quero que essa pessoa saia melhor de lá? Eu quero retirar ela do convívio social. Essa é a primeira função. É, porque ela tá matando pessoas, porra. Ela tá tornando nossa vida inviável, sabe? Então eu tenho que retirar ela dali. Ela tá tornando a minha vida, a sua vida, a economia inviável. Tá acabando com o país. Tá acabando com vidas. Com empregos, com sonhos, com esperanças. Tem que retirar as caras da rua, pô. Porque o cara vem pra você com esse argumento. Não, mas isso que você tá falando é uma coisa que tá mudando a minha... Eu tô repensando isso, verdade. Porque eu sempre repeti esse discurso também da ressocialização. Mas nem sempre é possível, realmente. Depende da pessoa querer. Depende de todo o círculo que ela vive. E se isso não for possível, tem que tirar a pessoa realmente do convívio. Porque ela pode cometer mais crimes. Vilela, eu tenho um amigo ressocializado. Eu tenho um amigo... Amigo, vou dizer assim... A minha esposa fala, amigo quem vem na minha casa. Então vamos lá. Eu sei o que você tá falando. Eu conheço pessoas também ressocializadas. Ele vinha na minha casa. Hoje ele não vem mais, porque as condições nossas vão pra cada lado. No filme Tropa de Elite, eu fiz uma amizade com um colega na produção. Que a equipe do Bob prendeu ele numa operação. Muito tempo. Ele puxou uma cana. Aliás, ele puxou... Quanto tempo? Ele puxou seis anos. Aí ele puxou uma cana. Antigamente o sonho do bandido era atravessar da delegacia pra penitenciária. Porque na delegacia, na carceragem, não tinha banho de sol. Ah, é? Não tinha banho de sol. Na carceragem, na delegacia, um bandido chega com uma doença de pele. No dia seguinte tá todo mundo com doença de pele. E ele ganha aquela cor chamada amarelo cadeia, sabe? O bandido... Não tem banho de sol, não tem visita íntima. É um inferno. E esse colega puxou seis anos numa delegacia. O sonho dele não era fugir. O sonho dele era atravessar pro sistema. E aí a pena dele acabou. Ele foi pra casa. Foi trabalhar com cultura. Montou uma banda. Me ajudou no filme Tropa de Elite. Fez músicas maravilhosas. Fez shows no mundo todo. E ele contou pra mim uma vez. Pimentel, na favela eu pegava a K-47. O fuzil, dava tiro em polícia. Eu não tenho a menor vontade de ser bandido de novo. Eu olho pro bandido e acho ele um merda. Fracassado, perdedor, loser. Um cara sem direção. Mas como mudou a cabeça? Que chave virou na cabeça dele? Eu acho que a cadeia foi peça-chave. Porque tem o lance dos evangélicos. Da fé que muita gente acha que pode mudar a cabeça do cara. E muda em alguns casos. Sim, em alguns casos tem. Mas eu acho que o que mudou a cabeça dele foi... Sinceramente, eu acho que o sofrimento mudou a cabeça dele, sim. Mas foi muito bom conversar com ele durante muito tempo. Porque ele era uma pessoa importante na facção, sabe? Ele era uma pessoa meio top na facção. E ele me contou algumas histórias bem legais que eu posso usar depois pra roteiro, pra filme, né? Ele me contou a história de um parente dele que tava usando maconha. E ele foi na boca e falou... Pro meu parente, não. Negativo. E o pessoal da boca falou, não, você tem razão. Ou seja, o cara vendia maconha. Trabalhava numa facção que vendia maconha. Mas hoje em dia ele abomina que o parente dele utiliza maconha. Então esse cara saiu recuperado. Então existe recuperação. Não sei qual porcentagem. Não sei se com a presença de religião ou sem religião. Mas existe recuperação. O cara acordou, talvez a questão da cultura também, pô. Porque o bandido quer visibilidade, né? Às vezes arranja uma mulher que coloca o cara na linha. Pode ser, pode ser. Mas eu preciso realmente de punição exemplar. E eu preciso de cadeia com dignidade. Agora, como comunicar essa porra? Como dizer pras pessoas qual vai ser a mão? Como é que vai ser? Quem tem que ser preso? Quem tem que ser? 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 Obrigado.